Tá escrito em chinês E agora nem se encontra no ano chinês Em medidas de janeiro a fevereiro É o ano chinês É meus amigos, por incrível que pareça Tem até um banco dos chinês Tem um banco chino Minhao meus aventureiros Hoje eu me encontro na China É padre, se eu falar pra vocês que eu tô na China Vocês acreditam Rapaziada, hoje eu me encontro No bairro chinês Aqui em Nova Iorque Dimento, que aventura é o dia de hoje Hoje eu quero mostrar como que é o bairro chinês Aqui em Nova Iorque O que eles comem O que eles fazem aqui Como que é o bairro daqui de chinês Se só tem chinês, se tem mais pesados O que a gente pode encontrar aqui Falando pra vocês Desde já que aqui neste bairro Eu tenho uma extensão deste bairro De 5 quilômetros quadrados Mais ou menos por aí É o que eu posso calcular de metros quadrados que tem E também tem uma quantidade de chinês De 700 mil habitantes neste bairro Ou seja, tem 700 mil chinês aproximadamente Então o que a gente vai ver hoje Muito nesse vídeo É chinês, rapaziada Quando eu desci logo do metrô Já me encontrei, já me deparei Que muitas pessoas estão falando O chinês, né? Eu me lembro quando eu fiz um vídeo lá em Curitiba Lá na Praça Japão Quando eu falei um pouquinho chinês Não sei se eu falei chinês ou japonês Mas eu falei alguma coisa assim Em japonês, acho que é E é incrível como tem muitas pessoas na rua Como que tem muita comercialização Já vi um pouquinho Já fiquei impactado Então eu convido vocês que querem até o final deste vídeo Deixar o like e se inscrever E agora sim vamos ver os chineses Aqui em Nova York Aqui nos Estados Unidos Então me acompanhem meus aventureiros Nessa aventura Será que a gente vai ver que nem nenhum chinês Que os caras comem inseto Que os caras comem aquelas feiras de chinês Vamos ver, né rapaziada Me acompanhem nessa aventura Meus aventureiros Desde já falando pra vocês Que eu acho que eu me encontro no centro do bairro Porque tem muito movimento de pessoas e de carro Tem um encontro agora aqui num parque Um parque de basquete Um parque de futebol Lá atrás tem uma quadra de futebol Agora vamos ver, rapaziada Vamos se adentrar no bairro Ver como que é Se vamos descobrir o prédio Se vamos conhecer as casas Vamos ver se a gente consegue entrar na casa de um chinês Rapaziada, é tipo que você é mais ou menos Eu tô pensando aqui É mais ou menos se você atravessasse uma fronteira de país Porque você entra tipo num país Dentro de outro país Dmito, como você sabe que você está no bairro chinês? Bom, simples Quando você começar a ver como que é as letras dos comércios chinês Já dá pra ver que você está no bairro deles Uma das coisas que tem aqui É um dos bairros com uma comunidade muito grande da China Nos Estados Unidos Uma das coisas é que aqui tem muito comércio de réplicas Então você tem que ficar ligado Que vai que o chinês faz uma chinesa em você Então vamos agora, vamos se adentrar pra ver o que que tem Já pelo começo, já pelo que eu vi Tem uns periões, então parece que nós não tem Manhattan Falando pra vocês que nós encontramos na parte sul-oeste de Manhattan Agora sim vai começar a verdadeira loucura aqui no bairro chinês Porque agora eu vou me adentrar Uma das coisas que, ó Tudo é chinês Tudo, tudo que você vê de chinês Uma das coisas, pelo menos Eu comecei um pouquinho de chinês Ó, vou falar pra vocês Ó, tá escrito pá 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 pá, né E os caras colocaram embaixo a tradução Pelo menos essa daqui é uma loja, acho que é de peixe Você consegue comprar peixe É uma das coisas que esse bairro nunca para E vocês se perguntaram Dmito, meu Deus Quando que começou a imigração dos chineses pros Estados Unidos Em 1853, tinha uma época que era a época do ouro E os chineses disseram Vamos pra, vamos pros Estados Unidos Vamos ver o que que nós vai conseguir lá Vamos ganhar dinheiro E eles deram vir pra cá Muitos dos chineses, a maioria, ficou lá em Califórnia Estado de Califórnia Mas outros acabaram ficando aqui no Nova York E por isso que foi criado este bairro Aos poucos do tempo foram crescendo Pelo menos, ó Tem uma loja aqui de artículos electrônicos Vende geladeira Vende cozinha Vende de tudo E o bagulho aqui é pirado, rapaziada Que ainda vai encontrar muito comida de chineses aqui Caramba, o bagulho fica muito louco aqui Dmito, como é que começou em si a imigração dos chineses? O bairro se iniciou com dois mil chineses aproximadamente Depois disso, foi como é que foi Que deu seu impulso E ficou com maior população aos poucos Em 1960, foi onde começou o bagulho forte, ó Eu acho que esse daqui é um mini supermercado dos chineses Olha como é que vende frango ali, ó Tem frango E outra das coisas que eu vejo Que eu não sei Eu acho que é para os chineses venderem mais Mas tem seus produtos dentro do mercado E também eles colocam fora, por fora Como é que se fosse uma mini férias Eu acho que isso é uma estratégia para os chineses venderem mais, né? Que os caras pegam, olham e dizem Ah, eu gostei disso daqui Então vamos Eu gostei disso daqui Então vamos comprar Meu Deus, uma das coisas que tem muito comércio, rapaziada Tem essa daqui que vende loja, imóvel Vende imóvel, vende cadeira, vende mesa, vende tudo E tudo é chinês E agora eles se encontram no ano chinês Em medidas de janeiro a fevereiro É o ano chinês Para eles é o ano novo Então agora eles fazem de filho E fim de semana eles fazem de filho Dentro da loja, rapaziada Dentro da loja tem mais, ó Meu Deus do céu Os chineses gostam muito de dragão Gostam muito desse daqui O Coisa Pira aqui, ó Como é que são também as bolinhas É tudo lindo Também tem os seus brinquedos Seus dragões pequenininhos E também tem os fogos artificiais Enquanto a gente já celebra o Natal E final de ano em dezembro Eles celebram de janeiro a fevereiro É, meus amigos Por incrível que pareça Tem até um banco dos chinês Tem um banco chino Aqui, ó Como é que é o banco? Meu Deus, os chinês estão tão avançados Os chinês estão... Os chinês não estão brincando, não Tô tremendo, apesar do fio Tá muito forte aqui Esse no bairro não tem um ponto turístico Que eu possa mostrar pra vocês Não tem turismo aqui O que que chama a atenção deste bairro? É que as ruas são muito diferentes Do que nós temos acostumado ver nos Estados Unidos Qualquer estadunidense Ou qualquer pessoa que não é da China Vem pra cá e fica encantado com as ruas Porque são muito distintas E nós entra como que no mundo chinês Isso que é o ponto turístico que tem este bairro Mas em si o resto só tem locais Como vocês podem ver atrás de mim Tem locais só chinês Tem comércio, 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 comércio Como eu gostei pra vocês Já entrei numa rua Agora vamos entrar em outra rua Pra ver se continua a mesma coisa Então, meus amigos Essa daqui é a principal do bairro chinês Nós encontramos na avenida Halen Vamos continuar mostrando os produtos Estamos no interior de outra rua do chinês E você me encontra num mini que mercado Onde vende fruta A fruta não é mais, ó Vocês já admitam que fruta essa aqui é toda branca Não é toda branca a fruta Essa fruta colocam pra proteger ela Porque quando bater não pegar E ó, tem diferentes frutas Olha como que tem também Tá escrito em chinês Os caras quando vêem que a gente tem Não sei se esse preço é dólar Imagino que é dólar Não sei se eles manejam outra moeda Tem que ser dólar Também que outra fruta Que essa daqui é o dragon fruit Depois eu falo em inglês Olha como que é assim Tá fazendo Essa daqui é a fruta do chinês Ó, essa daqui é uma fruta Que é bem típica na Venezuela Que se chama de granada A maioria são bem pequenininhas Mas essa daqui São bem grandonas Ó, tem os Golden Queen E tudo tem seu letra em inglês E também em chinês Pra que os mesmos entendam Vamos continuar Vamos, ó Cada vez eu vejo mais comércio Ó, rapaziada Ó, cada vez tudo fica cheio de comércio Ó, como é que vende aqui Bolsas, vende tênis Ó Gostando em como é que fica Vende, ó Tem mais pra cá Tem roupas Tem calças Tem chinelo Tem pantufa Tem tudo pra vocês comprarem O melhor que é tudo é econômico Ó, rapaziada Aqui eu comparte um pouquinho Imagino que baixam um pouquinho os preços Será que é feio? Imagino que não Porque tem que Aqui você compra as leis Também tem uma das coisas que também Essas daqui são Pra os chineses jogarem Também tem loteria Então esse foi o nosso pequeno recorrido Por aqui Pelo bairro chinês Nós entramos meio que na China Dentro dos Estados Unidos Me diga nos comentários O que vocês acharam Se comprou essas expectativas Na verdade Que tipo Eu gostei bastante Porque muda a realidade Dos Estados Unidos E você vem pra cá Havendo uma parte bem diferente Compartilhar outra cultura Me diga nos comentários O que vocês acharam Me diga se vocês gostaram A gente se vê Em outra aventura Qual o melhor dito Do vídeo Dos japoneses Aqui no Nova York Então é isso Muito obrigado Minhas aventureiras Valeu